CBF vs UEFA geros 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E as esperações das equipes são as seguintes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Faça o preciso. Chocou muito forte. GOOOOOOOL! Explode a galera! Vai o delírio, Calderão! Confira comigo no replay. Nada está definido. Enfiada. Corta bonito. Muito fome. Que visão. Boa passo. Trabalhando a jogada. Boa passo preciso. Fala com categoria. Assim não. Tentou por cobertura. Passo preciso. Lateral. Esse cara é liso que ele se passou. O Lufo Fone. Que impedimento marcado. O Lufo Fone. 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 Você pode passar por cobertura. Confira comigo no replay Bom jogo E não foi fome, que visão Bom passe Atrapalhando Corta bonito E não foi fome, que visão Com categoria Bom passe Rola bonita a guarda do chinelo Atrapalhando a jogada E ele sai jogando Bom passe Lateral Bem Você erraria esse gol? Até furava a rede dali Atrapalhando a jogada Bom passe Bom passe Rola com categoria Ele passou Corta bonito A marcação não chega Ele vai conduzindo a bola Boa jogada Bom gol Está lá dentro Confira comigo no replay O tipo que faz primeira Você sempre tem bons resultados Passa de cabeça Ele passa por um Por dois Ele vai fazendo a fila Tem muita habilidade Esse rapaz Dentro do mundo Passa Ele não foi fome Que visão Bom passe Fim do primeiro tempo Intervalo de jogo Analise esse primeiro tempo Para nós aí O que você achou? Eu achei um jogo Muito trancado no meio Obrigado pelo seu comentário Esperamos que no segundo tempo As duas equipes Entrem em campo E façam um bom futebol Começou Farão uma grande partida Seu marcador é muito fraco E Escoteio De cabeça Pegou mal na bola Está negando fome Ele não foi fome Que visão Gol E ele é matador Confira comigo no replay Vai dando show de bola Quarta Para o gol Grande defesa Para o gol Juiz Mara Com uma falta Rola com categoria Gola bonita Agora o desligo Ou passa Rola Atrapalhando a jogada Tem a chance Bem Bate para o gol Gola Esse eu nem acreditei Confira comigo no replay Corta bonito Trabalhando a jogada Interceptor Bom passe Rola bonita Agora o desligo Dominando Lindo espetáculo Lindo espetáculo Chutou do meio da rua Defende bem o goleiro Ele podia ter que tocar Ele podia tocar pro seu companheiro Fazer essa bobagem Mas que perna de pau Passou Passou Rola com categoria Rola bonito A golejinha Bem Bem Cruzou Bem Ele não foi fome Que visão Bom passe Grande defesa Belo volei Bela volei Bela volei Bela volei Olha aí Olha aí O torno da marcação Passe por cima O jogo está quente O adversário só olha Ele vai conduzindo a bola Vai livre de marcação Ele não foi fome Que visão Tem a chance Bom passe Chutou de longe Defendeu Enfiada Corta bonito Bom passe Bem Tem a chance Bom passe Assim não E não foi fome E não foi fome Que visão Corta Bom passe Bom passe Bom passe Tem a chance Atrapalhando a jogada Bola bonita Bola bonita Bola bonita Bola bonita Bola bonita Verde mama Bola bonita, bola do junho. Bola passa. Bola com categoria. Entra o mundo, passa. Bola, bola do junho. Bota. Bola diversão, cruzamento. Afasta a zaga. Impedimento marcado. O Júlio está muito bem. Bola, bola da categoria. Terminou a partida. Quando o time joga bem, os resultados aparecem. Bola, bola do junho.